O país passa por intensas transformações políticas e econômicas. A mudança da capital é um marco dessa época. Nas cidades, ganham força os movimentos voltados para a alfabetização de adultos. 1964. Um duro golpe atinge os movimentos sociais. A intensa mobilização popular é estancada. A tomada do poder pelos militares leva a um desmonte dos projetos de organização de base. A cruzada ABC surge em 1965 como uma reação às ideias pedagógicas que tinham em Paulo Freire sua maior expressão. Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta. E foi isso que os homens e as mulheres fizeram. Milênios depois de ler o mundo é que os homens inventaram a linguagem e milênios depois, ou séculos depois, é que inventaram a escrita. Esse movimento conservador, apoiado pelo governo americano, recebe o aval das Forças Armadas Brasileiras. Em 1968, com o Ato Institucional Nº 5, o regime de exceção recrutece. E nesse cenário surge o Mobral. A ação do Mobral estende-se até março de 1985, quando se transformou em Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos. Fundação Educar. Nesta época, o discurso oficial apontava para uma retomada de projetos de transformação social. A falta de verbas, a descontinuidade dos programas provocada por mudanças sucessivas de ministros e, principalmente, a distância entre o discurso político e a prática fizeram com que a Educar não realizasse a transformação anunciada. E qual é o legado dessa história na concepção de uma educação de jovens e adultos comprometida com a real possibilidade de se continuar aprendendo por toda a vida? Eu estou muito satisfeito, primeiramente com Deus, né? E depois com a minha professora, que ela reparte a memória dela com a gente. No dia 26 de junho, foi realizado o terceiro encontro dos ex-servidores do Mobral. Movimento Brasileiro de Alfabetização. Foi um dia de confraternização, entre aqueles que muito fizeram para educar os mais humildes do nosso estado. Nesse evento reencontramos amigos. Celebramos a vida. Lembramos de bons momentos, de alegrias e de vitórias que conseguimos juntos. Rimos. Recordamos. Matamos a saudade. O objetivo do encontro foi reviver esses momentos e confraternizar. E pretendemos continuar fazendo isso anualmente. Música Então vamos, gente, a bebê, a palavra. Música Vamos, gente, a bebê, a palavra. Música A bebê, 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 a bebê. Música A gente enfrentava tudo, né? Aldeia de índio, atravessava com carro na balsa, com só naquele cordãozinho, era de motor, andava de cavalo e carroça, de charrete, o que tivesse, né? Música Para levar o conhecimento para aquelas comunidades, né? Que viviam distantes das populações. Música Como diz Cora Coralina, feliz é aquele que transmite o que sabe. E que aprende enquanto ensina. E nós transmitíamos o que sabíamos, mas aprendia também. Música 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 Música